Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, então o vídeo de hoje é vídeo de resenha de base e eu estou aqui, zero maquiagem, pra fazer essa resenha pra vocês e a resenha é da base fluida da Vult que aqui na embalagem diz que tem um tocaveludado e disfarce óptico e eu recebi essa base aqui lá na Beauty Fair mostrei pra vocês no vídeo de recebidos da Beauty Fair e vocês pediram pra eu trazer a resenha, então vamos lá eu recebi um cardzinho aqui dessa base então eu vou ler pra vocês quais são as propostas quais são as intenções dessa base então vamos lá fórmula ultra fluida que em contato com a pele oferece uma incrível sensação de leveza e toque aveludado proporciona um acabamento natural, cobertura leve, uniforme e efeito mate contém microesferas que proporcionam disfarce óptico de linhas finas da pele enriquecida com complexo de extratos naturais auxilia na prevenção do envelhecimento e na hidratação da pele ou seja, tem bastante propostas aí vai ser bem legal testar aqui fala que o aplicador é em conta gotas e por isso oferece praticidade e precisão sem desperdícios bom, e eu vou começar mostrando pra vocês os tons dessa base que ela vai de 1 até 7 eles só fizeram 7 tons dessa base e foi dito pelo maquiador da marca que ele fez uma apresentação de todos os lançamentos que esses 7 tons são os 7 tons mais vendidos pela Vult por isso que eles optaram por fazer somente 7 então não gostei, tá? achei um ponto negativo porque quando você põe uma base aí pra vender seria legal que você atingisse pelo menos não todos os tipos porque isso é quase impossível a não ser pela Rihanna não é brincadeira mas pelo menos atingir aí uma grande parte da população tá? então como também é uma base Vult é uma marca nacional aqui nós temos uma variedade imensa de tons de pele e eles não vão alcançar esses tons então é bem ruim então vamos lá essa aqui é a embalagem da base ela vem com 20ml tá? é uma base de plástico e aqui vou mostrar pra vocês o conta gota dela eu achei tipo que parece uma embalagem bem fraquinha não sei explicar ela é super leve e aqui ó chacoalhando dá pra escutar que é uma base bem, bem fluida mesmo mas achei bem legal a proposta em conta gotas é minha primeira base em conta gotas então tava super ansiosa aí pra testar bom, vou fazer a aplicação na minha pele, tá? eu vou fazer de duas formas uma com a esponja que vocês sabem que é o meu jeito favorito de aplicar base e outra com o pincel pra ver se aí tem alguma diferença qual que é melhor e etc bom, o que que eu vou fazer? eu vou aplicar na minha plaquetinha aqui porque eu acho que vai ficar mais fácil do que aplicar direto na esponja ou no pincel eles mandam chacoalhar bem a base então vou chacoalhar vou colocar aqui ó um pouquinho aqui ó, pra vocês verem tá vendo? ela escorre com muita facilidade vou aplicar primeiro com a esponja em metade do meu rosto então ó, aqui tá a cor ah, essa aqui, a que eu ganhei é na cor 02 normalmente eu sou cor 03 na Vult mas como eles dividiram em claro, médio e escuro eu ganhei a 02 então pode ser que fique um pouquinho clara pra mim mas eu acho que por ela ser bem levinha não dá pra ver tanto assim a diferença, tá? se fosse uma base com uma cobertura mais pesada daria pra ver tipo que não é o meu tom vou aplicar aqui e achei a aplicação dela bem facinha por ela ser bem fluida ela é muito fácil de aplicar tô achando que ela espalha super bem vou aplicar aqui ó, metade do meu rosto dando batidinhas bom ó, eu apliquei em metade do meu rosto com a esponja e eu vou dar aqui minha primeira impressão ela é uma base muito fina achei ela super fácil de espalhar por ela ser bem líquida, bem fluida dá pra ver minhas imperfeições, tá bom? assim, dá pra ver que eu tô de base acho que vocês conseguem ver mas a cobertura é muito leve vejo minhas veias vejo uns cravinhos que eu tenho aqui gostei dos meus poros ela não evidenciou os meus poros então, primeiras impressões eu gostei eu vou aplicar do outro lado agora com um pincel então ó, vou aplicar com um pincelzinho de topo mais arredondado eu amo esse pincel aqui então, vamos lá vamos ver a cobertura com o pincel bom ó, eu apliquei desse lado aqui com o pincel e o que eu posso falar pra vocês é que a cobertura ela ficou mais pesada, tá? então como esse pincel aqui de topo mais arredondado ou até aqueles topos mais retinhos tipo flat, eles deixam a cobertura um pouco mais pesada então, o que eu percebi também é que parece que desse lado aqui que eu apliquei com o pincel o meu rosto tá um pouco mais claro porque eu acho que a esponja conforme você vai dando também batidinhas ela se funde melhor na sua pele também cobriu meus poros o único que não cobriu é um que eu tenho bem aqui ó, não sei se vai dar pra vocês verem eu vou chegar bem pertinho que é um poro que eu tenho aberto e ele não fecha por nada nesse mundo eu não sei porquê mas, eu não sei se vai dar pra ver essa diferença que eu tô vendo de cor aqui no espelho aqui pessoalmente mas a cobertura dela ficou sim mais pesada, tá? eu acho que eu gostei bastante da aplicação com o pincel apesar de gostar muito da esponja porém, aqui ficou leve até demais e não sei se é o tipo de base que eu usaria assim, muito, muito leve bom, aqui então, fala que essa base tem o toque aveludado então, eu vou pôr aqui a mão no meu rosto e sim, ela tem o toque bem aveludado tô sentindo a minha pele muito confortável nem muito sexturricada e nem muito, tipo, hidratante então, pra mim, esse acabamento aqui ele é muito confortável vou sentir aqui o cheiro dessa base pra ver se essa base tem cheiro e ela tem um pouquinho sim não é cheiro de química é um pouquinho perfumado mas muito leve quase imperceptível eu, pelo menos, assim não me incomoda nada pra mim, eu achei quase imperceptível então, isso também é um ponto super positivo porque eu não gosto de base com cheiro muito menos cheiro de química, né que incomoda vou fazer o teste pra vocês da transferência ó, peguei aqui uma folha de papel ó, tá vendo que ela também nem gruda porque ela não é uma base super hidratante tipo, super ou oleosa tá vendo? eu vou passar aqui, ó em todo o meu rosto testa eu adoro esse teste porque normalmente algumas bases minhas elas ficam muito no celular é horrível depois até pra limpar e comigo não transferiu nada tá? bom, vou ler aqui o cardzinho pra ver o que que eu falei o que que eu não falei o que que tá faltando então, ó sensação de leveza sim, com certeza é uma base muito leve muito mesmo falei pra vocês que dá pra ver ainda um pouco das minhas manchinhas aqui do... não manchinhas mas as minhas veinhas alguns cravinhos que eu tenho aqui mas eu amei a cobertura com o pincel eu amei toque aveludado concordo completamente tem um toque aveludado proporciona um acabamento natural então sim tá super natural super mesmo inclusive, ó com o pincel ela até escondeu um pouco mais minha olheira e com a esponja não tá vendo? tá bem evidenciado não escondeu muito então cobertura leve acabamento natural uniforme eu achei uniforme eu achei que ela espalhou super bem achei que não tive dificuldade nenhuma porque tem umas bases que você passa que começa a fazer umas manchas no rosto e comigo isso não aconteceu então eu gostei e efeito mate sim ela tem um efeito mate mas ele não tá assim um mate muito como que eu falo muito opaco tá vendo que dá pra ver um leve como se fosse o brilho natural da pele assim bem de leve em alguns pontos não sei se vai dar pra ver aqui, ó tá com um brilho legal mas não é brilho tipo de uma base com um efeito assim mais glow sabe? eu acho que é mate mas um mate na medida auxilia na prevenção do envelhecimento também não posso saber disso, né? porque foi minha primeira aqui aplicação não tem nem como saber talvez eu teria que testar muito mais e hidratação na pele bom, também não tô sentindo que minha pele tá hidratada pra mim é normal é o efeito mate tem um leve brilho mas é bem confortável assim então também não achei que hidrata minha pele é uma base pro dia a dia é aquela maquiagem tipo pra parecer que você não tá maquiada como se fosse é mais um acordei bonita acordei assim com a pele boa então ó eu fiz uma maquiagem bem levinha bem levinha mesmo mas porque eu vou gravar vídeo e eu só passei pó abaixo dos meus olhos pra selar o corretivo tá? então eu vou ficar aqui o máximo que eu puder maquiada pra ver quanto tempo essa base dura no meu rosto então já já eu volto bom meus amores voltei então pra dar as considerações finais então vamos lá vou mostrar como é que tá minha pele se passaram 6 horas e ó eu tô de base ainda eu acho que dá pra vocês verem tá com uma pele assim razoavelmente bonita é que eu acho que 6 horas foi muito pra essa base porque ela é uma base muito leve cobertura super levinha muito fluida então acho que 6 horas é até demais tá? então acho assim pra ela ter ficado 100% assim bonitinha 5 horas eu acho que é o ideal tá bom? vou mostrar pra vocês e ó tá saindo o meu contorno já tá indo embora meu blush também já saiu e aqui ó na voltinha do nariz teve um acúmulo de produto e aqui também meu nariz tá craquelado não gostei tá? dessa parte aqui fora isso todo o rosto assim num geralzão gostei bastante mas não achei legal isso aqui enfim se eu fosse dar uma nota assim na minha opinião eu daria 4 eu adorei a base de verdade eu achei que ela fica linda, linda, linda na pele tirei foto pra capa e eu achei que ficou ótimo também em foto então eu gostei muito porém o que me fez perder ponto foi craquelou aquilo no meu nariz não é sempre que isso acontece então não gostei desse craquelado aí é... não achei legal não vou exigir muito assim do tempo de duração acho que 5 horas ok pra essa base leve como eu já disse então não vou exigir tanto mas também perde um pouquinho de ponto porque ninguém quer ficar retocando maquiagem quanto mais você retoca mais a chance de começar a craquelar de deixar uma pele feia e tudo mais então mas em nenhum momento falou que era uma base assim de alta duração tá? em nenhum momento foi falado então eu não posso exigir isso tá? então eu não tô tirando muitos pontos disso é que pra mim não sei se é perfeito uma base perfeita tá? e outra coisa que eu acho que fez perder ponto foram os tons da base sim de 1 a 7 eu acho pouquíssimo pro tanto de tons que a gente tem aqui no Brasil pra essa variedade enorme de tons de pele sei que é muito difícil pras meninas de pele negra encontrarem uma base legal uma base que não oxida né? então que não fique acinzentado uma base que não fica alaranjado então assim não achei bacana eu vou tirar os pontos também por causa disso não achei legal e foi passado isso pra mim que eles fizeram essa base somente com os tons que vendem mais os que mais saem na Vult então não gostei tá? acho sim que eles deveriam ter investido em mais tons pra pele negra acho que seria muito bacana da parte deles e eu espero aí que eles mudem de opinião e que façam os tons aí pra pele negra porque eu acho que o pessoal vai gostar bastante outra coisa recomendo essa base pra quem tem pele normal pra quem tem pele seca e pra pele madura eu acho que vai ficar muito bacana quem tem pele oleosa eu acho que em alguns pontos do rosto como testa queixo nariz aqui ficaria oleoso sim porque ela não é uma base extremamente seca tipo aquele seco seco sabe? então eu acho que pra pele muito oleosa não vai dar certo bom e essa base ela começa a ser vendida aqui no meu release fala que é entre novembro e dezembro porém já vi em vários lugares que a base vai começar a ser vendida em novembro então fiquem aí ligadinhas e o preço sugerido que não é o preço assim que você pode encontrar na sua cidade em qualquer outro lugar porque enfim o preço sugerido dela é de 27,90 muito legal achei o preço dela ótimo não foge muito aí dos preços das bases da Vult então eu achei bem bacana bom meus amores então essa foi a resenha da base fluida da Vult e eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça por favor de clicar em gostei isso é muito importante pra mim e também pra divulgação do meu canal não esqueça também de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito me siga também nas redes sociais o meu instagram é arroba barbara bov facebook blog barbara bov um beijo e até mais tchau tchau